Chegamos a mais um fim da transmissão do Novo Testamento, da leitura do Novo Testamento. Eu quero agradecer aqui ao nosso evangelista... Vai valer certificado, viu? Ao nosso evangelista, irmão Vadirã, que está aqui conosco, nos dando esse apoio. Ao nosso irmão Gilvan, que está aqui, esse abençoado. Ao nosso irmão Genival, ao nosso irmão... Cadê ele? Está ali o irmão José Carlos e o nosso irmão... O irmão Addison, que... Vem, vai passar um pouquinho? Vai sair todo mundo. Vai sair todo mundo. Câmera, please. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus e, em segundo lugar, a esses homens de Deus que se fizeram presente aqui para lermos a palavra de Deus. O nosso intuito aqui era usar a caixa de som para que a leitura chegasse a outros ouvidos. Mas, infelizmente, por alguns problemas técnicos, a gente não pôde fazer. Mas, lemos aqui a palavra e vamos deixar registrado aqui em vídeo, né? Para vocês também ouvirem. E o intuito aqui é que você se desperte para ler a palavra de Deus. Se desperte. Esse é o propósito aqui dessa série de vídeos. É que você tome gosto e comece a ler a palavra de Deus. Você pode achar difícil, pode ser cansativo, mas vá começando. Quer dizer, uma caminhada de uma milha começa com o primeiro passo. Se você der um passo, os outros passos vão ser dados. Quando pensar que não, você leu a Bíblia. E está abençoado. Então, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que se fizeram presente aqui. E que estão participando da gravação aqui no nosso canal. Quero agradecer a você que é inscrito aqui. Mais ou menos uns 350 inscritos. Mas Deus está fazendo acrescentar e vai ser benção. Muito obrigado. Inscreva-se no canal para ser notificado quando próximos vídeos forem publicados. E até uma próxima oportunidade, porque vão ter outras como essa. Que nós estaremos em outras partes da cidade lendo o Evangelho. Eu tenho certeza que vai ser benção. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na par do Senhor. Amém.